Então, a Sheila tinha feito uma pergunta sobre a morte do DG e eu estava explicando, até que os problemas técnicos fizeram parar aqui, sobre não somente a morte do DG, a morte do DG está num cenário de crescimento considerável da violência no Rio de Janeiro. A morte do DG acabou ganhando grande destaque, muita visibilidade, por conta de ser uma pessoa que trabalhava no programa de televisão, tinha relacionamento com gente que tem influência na opinião pública, mas todas as mortes, e é lamentável a sua morte, é inaceitável, assim como a de todos os outros. No mesmo dia da morte do DG, uma outra pessoa foi morta, em outros lugares nós tivemos outras pessoas mortas e os números apontam para algo muito preocupante no Rio de Janeiro, que a gente tem que ter muita maturidade para fazer esse debate. Por exemplo, o número de altos de resistência, isso que eu vinha falando, nesse primeiro trimestre do ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, e é esse o padrão de trabalho com os dados que o Instituto de Segurança Pública, o ISP, faz, então são dados oficiais do governo do Estado, o que é importante que o governo do Estado forneça os dados oficiais, e o ISP tem feito isso, 59% de crescimento dos altos de resistência nesse primeiro trimestre, isso é muito preocupante, ou seja, o número de pessoas mortas pela polícia no Rio de Janeiro aumentou 59%, então é muito grave, porque em boa parte, aí não é um problema específico da polícia, mas são números inaceitáveis, a gente não pode achar que é normal a polícia ter um alto índice de letalidade, não é normal a polícia nem matar, nem morrer. O número de policiais mortos esse ano já é maior do que todo ano passado, e é muito importante que se diga isso, é muito importante que não se esqueça de, no momento de pontuar os problemas da segurança pública, e pontuar também, e fundamentalmente, os problemas sofridos pelos profissionais da segurança pública, que trabalham em péssimas condições, que não têm boa remuneração, que a formação continua sendo muito deficitária no que diz respeito a uma cultura de direitos e nas próprias condições satisfatórias de quem exerce a função da segurança pública na polícia, tanto civil quanto militar. Agora, é também assustador o número de pessoas mortas pela polícia. Então, o quadro geral é um quadro de crise da segurança pública, e o pior, a segurança pública vira o principal ponto de debate na propaganda eleitoral desse ano. Esse ano é um ano que nós, enfim, logo depois da Copa do Mundo, ingressamos no debate eleitoral, um debate eleitoral que, para o governo do Rio de Janeiro, vai ser muito disputado, você tem várias candidaturas onde é muito imprevisível imaginar quem vai para o segundo turno, mas o debate da segurança pública se tornou, e vai, sem dúvida alguma, ficar até o final, o grande debate. Então, o candidato, o atual governador e candidato à eleição, que é o PESAM, faz do debate das UPPs um debate eleitoral, o que é compreensível, mas é muito perigoso, por um lado, porque, na verdade, joga sobre as UPPs um debate político eleitoral que não faz bem para a segurança pública. A gente tem que ter maturidade nesse momento para separar as coisas. E é isso, um aumento de 59% dos autos de resistência, que foi o que caracterizou a morte do DG, foi o que caracterizou a morte da Cláudia, da Cacau, enfim, não o Amarildo, que o Amarildo foi desaparecido, mas tantos outros. E o pior do autos de resistência é que ele não é investigado como um possível homicídio. A tendência do Ministério Público e a tendência do Poder Judiciário não é a devida investigação. Salvo alguns promotores, salvo algumas exceções, a tendência é o arquivamento e a não investigação, o que é grave. O número de homicídios dolosos aumentou em 23,9% no primeiro trimestre desse ano, comparado ao ano passado. Ou seja, o quadro geral da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é um quadro grave de crise da segurança pública, num momento onde o debate sobre a segurança pública está longe de ter um patamar de tranquilidade e de qualidade que mereceria, por todos os setores, por todas as forças sociais, inclusive os setores que trabalham na própria segurança pública. E nesse sentido, eu acho que a eleição pode vir a atrapalhar muito esse debate. Aproveitando que você falou de óbvio de resistência, Dran Costa pergunta sobre as ações da Comissão de Direitos Humanos sobre o caso de policiais baleados e mortos. Qual o nome? Dran Costa. Dran. Olha, Dran, ainda bem que você me pergunta isso. Na última TweetCAN a gente já tinha também respondido uma pergunta semelhante. A Comissão de Direitos Humanos vem trabalhando sistematicamente e é inevitável, assim, não há violação de direitos humanos maior do que a retirada da vida de uma pessoa e nesse sentido não dá para hierarquizar. Não dá para achar que a vida de um policial morto é menos ou é mais importante do que a vida de uma outra pessoa da sociedade morta pela polícia ou não. As vidas nesse sentido, na hora dessa tragédia, elas não podem ser hierarquizadas. E eu acho que o que cabe à Comissão de Direitos Humanos, e a gente vem num esforço muito grande para isso, é tentar dar conta da cobertura de todos esses casos. É muito difícil, porque a nossa estrutura é uma estrutura muito aquém do que a gente gostaria e do que a gente necessitaria para fazer esse trabalho. Mas a gente tenta criar uma outra cultura, uma outra percepção de direitos humanos em relação aos policiais vítimas de violência. Até para que a gente possa ter a total legitimidade de questionar a violência cometida pelas ações policiais. E é necessário ir para um patamar de cima, para não ficar nesse debate achando que o grande problema começa e termina na polícia, para a gente discutir a política de segurança pública. A mesma política que faz com que os números da violência policial sejam muito altos, mas a mesma política que faz também com que as condições de trabalho, de treinamento, de formação e de controle dessa polícia seja tão deficitário. Então é preciso que a gente pule para o andar de cima, olhe para o andar de cima, para quem realmente tem responsabilidade política e pública sobre isso. A comissão vem acompanhando sim diversos casos. Eu, por exemplo, na semana passada falei com o Gabriel, que era o comandante da UPP de Manguinhos, que ganhou um tiro na perna, deve estar retornando agora ao trabalho, falei pessoalmente com ele. Nós acompanhamos o caso da Alda, o caso do Rodrigo, enfim, tem vários casos de policiais que foram mortos, que a comissão conseguiu entrar em contato com a família. Não conseguimos entrar em contato com a família de todos, alguns porque realmente não tivemos acesso às informações e outros porque a gente não conseguiu ter pernas para acompanhar todos os casos. Mas um grande número de familiares policiais foram contactados pela Comissão de Direitos Humanos para que a gente tentasse prestar o mínimo de encaminhamento de assistência, né? Vendo se era uma questão de encaminhamento para psicólogo, se era uma questão judicial, de atendimento jurídico via defensoria pública. Para muitos a gente conseguiu ir com sucesso. Infelizmente, em muitos casos, o único setor que procurou foi a Comissão de Direitos Humanos da LER, não teve outro. É muito comum, nesse momento de tensionamento, nesse momento de crescimento da violência, haver uma polarização daqueles que defendem os direitos humanos e daqueles que acham que o grande problema da segurança pública é ter alguém que defende os direitos humanos, que é um grande equívoco, é uma visão muito míope, muito equivocada. A segurança pública, o que é uma sociedade mais segura? Uma sociedade mais segura é uma sociedade que garante direitos. É uma sociedade onde as pessoas têm os seus direitos elementares garantidos. Então, não pode ser, em nenhum projeto de segurança pública de qualquer lugar do mundo, aqueles que defendem os direitos humanos, um problema para a segurança pública. A não ser que você entenda que segurança pública não é garantia de direitos. Segurança pública é guerra, é eliminação de inimigo. Eu acho que esse tempo já passou. Esse tempo não trouxe vitória para ninguém, para nenhum dos lados. A gente não deve ter saudade dessa triste memória que marcou tão profundamente a gente em regimes mais totalitários. É preciso uma outra concepção de segurança pública, onde inclusive os direitos desses profissionais de segurança, dos policiais, estejam garantidos. Estejam debatidos por todos, e não só por aqueles agentes, ou os próprios agentes, enfim, através das suas instituições representativas, no caso, as associações ou sindicatos. Acho que toda a sociedade tem que debater a qualidade da polícia, o projeto da polícia e como esses policiais estão trabalhando, em que condições hoje. Eu fiquei muito contente, aliás, eu vou adiantar aqui, porque ontem eu recebi um convite para participar de um debate no final de maio, e já aceitei um convite feito por policiais da UPP, na Mangueira, e me convidando para um debate sobre segurança pública, na Mangueira, onde vão estar moradores da Mangueira, onde vão estar os policiais, enfim, eu fui convidado por eles, pelos policiais, lembrados por eles, e já aceitei, porque eu acho que a luta política, eu sempre falo isso, ela é pedagógica, ela é uma luta de construção de olhares, e é muito importante que a gente chame o policial para fazer qualquer debate sobre segurança pública, ele esteja presente, dando a sua opinião, dando o seu olhar, para que a gente, de uma vez por todas, possa acabar com essa falsa polarização, entre aqueles que são dos direitos humanos e aqueles que são da segurança pública. Não tem vencedor nessa concepção. Bruno Souza pergunta, o que pode ser feito para que a AG Transp passe a punir a Supervia, a Metrorio, para esse problema? Olha, a AG Transp é a agência reguladora, é o Bruno que está me perguntando isso? Eu sou. A AG Transp, ela é a agência reguladora do transporte, é uma agência estadual. Tem um grande problema, eu, a votação, né, a sessão da Assembleia que votou e que escolheu os representantes da AG Transp, foi esse ano. Eu votei contra todas as indicações, são, se não me engano, se não me falha a memória, cinco membros, eu votei contra todas as indicações. Não por uma análise de caráter das pessoas, até porque isso é muito delicado, mas porque eu não concordo com o modelo da agência reguladora. Todos os indicados são indicados políticos, são indicados que pertencem a um determinado campo político, não tem qualquer critério técnico, né, tem, então, por exemplo, um dos agentes da AG Transp, um dos indicados que hoje é um conselheiro da AG Transp, ele trabalhou para a empresa do metrô, né, o outro foi o responsável pela parte financeira da campanha do governador Sérgio Cabral. Eu não vejo condições de uma pessoa dessa participar de uma agência reguladora, né, imagina, essas empresas foram empresas doadoras da campanha do Cabral, né, essa pessoa que hoje está lá na AG Transp era quem recebia o dinheiro dessas empresas para usar a campanha do Cabral. Hoje ela vai pertencer a uma agência fiscalizadora dessas mesmas empresas. Isso não é sério, né, isso, então, eu votei contra, né, porque o modelo de indicação, de formação da AG Transp, ele é absolutamente viciado. Eu sempre defendi que a AG Transp fosse formada por técnicos e que fosse escolhido, que fosse votado, porque evidentemente um técnico também pode ter posição e problemas políticos, é óbvio, mas que tivesse o mínimo de exigência de conhecimento técnico sobre transporte, que as pessoas fossem oriundas de algum quadro técnico da área de transporte, para que a gente tivesse minimamente confiança técnica e política naquela pessoa. E que não esse arranjo de interesses políticos sobre uma área tão delicada que é o sistema de transporte do Rio de Janeiro. Hoje, para quem não lembra, as empresas, no que diz respeito ao transporte estadual, a gente está falando fundamentalmente de trem, de barco e de metrô, né, porque o ônibus é municipal, mas essas empresas, elas estão todas elas concedidas, né, a concessão é às empreiteiras. Aí, quem administra o trem é a Odebrecht, né, quem administra o metrô é a OAS, quem administra a barca é a CCR. Então, é uma concessão, essa é uma das principais características do que a gente vem dizendo, da cidade-negócio, né, ou acho que seja do Estado, mas boa parte desse transporte se concentra na cidade do Rio de Janeiro. É o caso das barcas, é o caso, enfim, dos trens que funcionam fundamentalmente trazendo para a cidade do Rio de Janeiro e do metrô que é sofrível, o metrô do Rio de Janeiro com apenas duas linhas, agora está inaugurando a linha 4 sem existir a linha 3, só o Rio de Janeiro é capaz disso, mas são duas linhas sobrepostas e a linha 4 vai ser a continuidade da linha 1, o que na verdade não muda. É o único metrô do mundo que não funciona em rede, funciona em formato de tripa, né, enfim, que está absolutamente sobrecarregado. E a AG Transp, ela é refém dos interesses econômicos e da capacidade política de ação dessas empresas que hoje têm o controle de transporte, porque evidentemente numa cidade commodity, numa cidade de negócios, como é o Rio de Janeiro, um símbolo maior disso, o que está em primeiro plano não é o direito do usuário, não é a cidadania, e sim o lucro, e sim a garantia de sucesso dessas empresas que financiam tantas campanhas. Aproveitar a sua planificidade, também para comentar sobre o Porto do Açú e os impactos na população local. Olha, quem é que está falando? Tem mais de um a isso? É, não, a Silvia Gomes. Olha, a Silvia, e me parece que tem outros também, falando sobre o Porto do Açú e de outros empreendimentos. Esse é um debate que a Comissão de Direitos Humanos tem feito, à luz de uma outra concepção de desenvolvimento. O Porto do Açú tem uma grande responsabilidade do seu Ike Batista, esse ex-rico, e ex-amigo do governador, me parece, não sei. Mas, enfim, o Porto do Açú é um dos maiores absurdos. Nós fizemos uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, levando principalmente os moradores de São João da Barra, do 5º Distrito, são os principais atingidos, os principais impactados, pela obra do Porto do Açú, inclusive com a salinização do terreno, e era uma região de tradição agrícola, onde a vida das pessoas está completamente inviabilizada, o seu custo, a sua manutenção está completamente inviabilizada. E o pior, é com remoções violentas, ilegais, forçadas, um pagamento de valor da terra absolutamente inferior ao que realmente vale, com extrema truculência, a extrema ausência de democracia, de participação, de capacidade de diálogo, com essas pessoas. Então, é uma concepção de desenvolvimento absolutamente atrasada, voltada única e exclusivamente para garantir os interesses dos sócios, dos amigos do governador, ou dos governadores. Estou falando do Cabral, mas serve para o atual. Porque é igual ao que diz respeito à CSA, que, aliás, esse final de semana saiu uma matéria no Caderno de Economia dizendo que a CSA ganhou a renovação da licença, o que é um escândalo. A CSA é a Companhia Siderúrgica do Atlântico, que fica na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, uma siderúrgica estabelecida numa área de tradição de pesca artesanal e de tradição agrícola, de agricultura familiar. Então, você tem uma região do Rio de Janeiro que era a única que resistia a essa vida urbana do Rio de Janeiro, que ainda tinha pesca artesanal e que ainda tinha agricultura familiar. Aí, o que o governo faz? Sem qualquer debate, sem qualquer capacidade de participação ou de escuta da sociedade, estabelece ali uma siderúrgica. É algo muito semelhante ao que está acontecendo em São João da Barra, no que diz respeito ao Porto do Açúcar, com graves crimes ambientais e sociais. E você estabelece ali, causando doenças respiratórias, doenças de pele, no caso, de alergias, não gerando os empregos que iam gerar, muito pelo contrário, o número de famílias de pescadores artesanais que deixaram de viver da pesca na Baía de Sepetivo é muito maior do que a oferta de empregos que a própria siderúrgica ofereceu, a chamada chuva de prata, daquele alto forno da CSA, que continua. Enfim, então é uma aberração ecológica, é uma aberração social, é uma aberração ambiental, não atende aos interesses daquela sociedade, não atende aos interesses. Houve um aumento de produção de CO2 de 83% na região. Então, atende a quem? O capital da CSA é a Tielsenkrupp, é um capital alemão, que é um capital alemão que não permitiu as leis da Alemanha, não permitiu que essa companhia fosse aberta na Alemanha, mas vem para cá. Então, é algo muito semelhante ao Porto do Açúcar. Há uma resistência muito grande dos moradores, e isso virou uma característica do Rio de Janeiro. Não são poucos impactados por essa concepção de desenvolvimento absolutamente economicista, sem qualquer respeito à questão ambiental ou social e à tradição dos povos tradicionais. Laura Stasso pergunta sobre a região portuária, que é um modo de desenvolvimento urbano. Laura, né? É. Olha, Laura, essa mesma concepção de desenvolvimento, quando trazida para a vida urbana, tem a região portuária, um dos maiores exemplos dessa concepção de cidade. A região portuária do Rio de Janeiro, para quem não sabe, ela tem mais de 70% dos seus imóveis, mais de 70% das áreas são públicas, pertencem ao poder público, seja municipal, estadual ou federal. O Rio de Janeiro foi capital federal, então ainda existe uma grande quantidade de imóveis públicos do governo federal. E a zona portuária concentra boa parte desse resíduo público. Então, tem mais de 70%, se não me engano, 77% da zona portuária é pública. E essa área está sendo entregue única e exclusivamente aos interesses do capital privado, numa concepção de centro urbano, numa concepção de cidade absolutamente atrasada, irresponsável e inconsequente. Hoje, para você conseguir chegar no centro da cidade, é uma aventura, porque você não tem mais o mergulhão, você não tem mais a perimetral, então você leva, muitas vezes, ali no centro do Rio, um tempo maior do que o deslocamento até o centro, de qualquer área, de qualquer lugar do Rio de Janeiro. Então, você tem um centro urbano onde você tem uma grave violência das remoções, o Morro da Providência, que, aliás, tem uma tradição, é a primeira, onde nasce o nome favela, o Morro da Providência, tem uma quantidade de grandes moradores ali ameaçados de remoção e ameaçados de remoção. Eles moram sendo a cidade, você imagina você ser removido para a periferia da Zona Oeste, no lugar onde você, certamente, vai ficar à mercê do domínio das milícias, como, aliás, diversas matérias já mostraram, já caracterizaram, e é curioso, porque a justificativa do poder público ou das pessoas, às vezes, mas a cidade tem que ir para a Zona Oeste. Falei assim, a cidade, sim, porque estão mandando os moradores para lá e a cidade não chega, porque para onde estão mandando, quem domina e quem dá todas as regras é a milícia, isso não é a cidade chegando, não tem saneamento básico, não tem rede escolar, não tem rede hospitalar. Então, não é a cidade que chegou, manda para lá os supérfluos, manda para lá os indesejados, manda para lá os sobrantes de uma concepção de cidade que tem na região portuária um dos maiores símbolos da cidade de negócios. Hoje, quem administra toda essa região portuária é um consórcio chamado Porto Novo, formado por quem? Pelas empreiteiras, Odebrecht, Carioca, e eu sempre me falo a terceira, não sei se é Camargo Correia, enfim, mas uma outra empreiteira, porque é isso, há uma lógica de cidade de que a cidade funciona baseado num planejamento empresarial privado. É como se a concepção das políticas públicas pudessem ser oriundas da concepção de planejamento privado de uma empresa. Essa é a essência da cidade de negócio, então, um grande equívoco, porque a cidade é para as pessoas viverem, a cidade não é para produzir lucro, as empresas são bem-vindas, mas não para tomarem decisões do que cabe ao poder público. Prefeito e governador não podem ser síndicos, prefeito e governador não podem ser executivos dos interesses de quem tem o capital e que financiam suas campanhas. É essa inversão de valores que faz com que a vida do Rio esteja muito cara para todos os lugares, seja absolutamente injusto, o Rio nunca foi uma cidade tão partida como é hoje, com graves problemas sociais. Então, a região portuária é um dos maiores símbolos disso. É esse consórcio Porto Novo, que tem o domínio do território, porque foi concedido um território, um terreno de extrema importância para a concepção da cidade como um todo, dita o que vai. Então, é um centro da cidade prensado exclusivamente para o setor empresarial, como se o setor empresarial não pudesse conviver com os setores de moradia, inclusive de moradia popular, como existem tantos outros centros urbanos absolutamente modernos e que funcionam pelo mundo afora. Rafael Fete pergunta, pede para você falar sobre a ação por improbidade administrativa contra o Nilsson Broni. Quem é o qual nome? Rafael. Olha, Rafael, para quem não conhece, o Dr. Nilsson Bruno é o defensor público-geral do Rio de Janeiro. Ele, eu não tenho nenhum problema pessoal, particular com ele, é bom que esteja claro, nem o conheço para isso. Ele foi eleito defensor público-geral, importante que se diga também, foi eleito pela categoria defensor público-geral, mas nem por isso é uma pessoa que se coloca acima ou deve ser considerada acima do bem e do mal. A defensoria pública é um órgão da maior importância para a democracia. Eu tenho um respeito muito grande para a defensoria pública e ao longo da minha vida, ao longo da minha militância, que não começa como deputado, eu sempre estive na defensoria, os defensores sabem disso, eu tenho muitos amigos defensores públicos, eu sempre estive na defensoria grande parceria. Toda a minha época trabalhando nas favelas ou nos presídios, sempre estive defensores públicos do meu lado. Muito antes de ser deputado, no Conselho da Comunidade, nos projetos de educação, no projeto de prevenção ao HIV, em várias frentes de trabalho, voluntários ou não, que tive dentro das prisões e das favelas, o lugar onde eu militei a vida inteira, sempre tive na defensoria pública um aliado. Então, tenho um respeito pela defensoria pública enorme e se tem uma instituição hoje que é imprescindível para a democracia, é a defensoria pública, pelo acesso à justiça, pelo diálogo e pela representatividade que tem com os mais pobres. Agora, a postura do defensor público geral não tem sido, na minha opinião, compatível com o que cabe à defensoria pública. O atual defensor público geral me parece gostar muito de ser amigo do rei e, muitas vezes, uma postura submissa ao rei. Ao rei, aí, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Então, no que diz respeito à questão das remoções, principalmente, nós entramos com uma ação, uma representação do Ministério Público contra ele. Porque, na verdade, especificamente na Vila Autódromo, que é uma comunidade que existe em Jacarepaguá, que é extremamente importante, tem um símbolo de resistência muito grande contra a remoção. Não há área de risco ali na Vila Autódromo, mas há um interesse especulativo imobiliário muito grande da prefeitura, porque fica do lado do Parque Olímpico, de retirar aqueles moradores dali, que vivem ali há tantas décadas, há uma resistência grande dos defensores públicos, principalmente do núcleo de terras, e o que aconteceu foi uma intervenção brutal, onde o próprio defensor público geral entrou e conseguiu derrubar uma liminar conquistada pelos defensores públicos do núcleo de terras em defesa daqueles moradores. Isso para facilitar os interesses da prefeitura. Não é isso que se espera da Defensoria Pública, não é isso que se espera do defensor público geral, eu falo isso abertamente, porque já falei isso numa audiência pública, que ele foi convidado e não foi, e que nós fizemos esse debate. Eu tenho um respeito muito grande e acho que o trabalho feito pelo núcleo de terras e por outros defensores públicos de tantos outros núcleos é imprescindível e não cabe ao defensor público geral para agradar o prefeito interferir na autonomia e no trabalho correto desses defensores. Então, nesse sentido, a gente está agindo dentro da lei com aquilo que nos cabe. Fábio, a gente pergunta a sua opinião sobre as UTPs e o que pode ser aproveitado do projeto. É a sua opinião. Fábio. Tem muita gente perguntando isso. Olha, Fábio, eu já falei sobre isso na pergunta, se não me engano, feita pela Sheila, mas a gente volta a esse assunto. O debate das UPPs hoje é um debate, eu já escrevi, fiz artigo sobre isso, já publicamos, venho debatendo isso desde o início como deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Eu fui um dos primeiros a dizer, lá no início, lá em 2008, que a UPP não era um projeto de segurança pública no primeiro plano, que é o UPP era um projeto de cidade. Tem essa frase, essa declaração minha, em 2008, muito antes desse debate tomar qualquer rumo que hoje caracteriza. Por que é um projeto de cidade? Primeiro que ele é específico da cidade do Rio de Janeiro, ele sequer trata da questão região metropolitana, muito menos do interior. e é um projeto para viabilizar a cidade de negócio, é um projeto para viabilizar essa concepção de cidade comodice que aqui eu estava falando quando me referi à questão da zona portuária. Enfim, porque na verdade o projeto das UPPs ele é pensado à luz de onde vale a pena esse investimento do capital, criando corredores de segurança e criando obediências necessárias. Evidente que o discurso não pode ser simplista e fácil, se você pega o seguinte, mas Marcel, aquela região onde tem hoje o UPP era dominada pelo tráfico de drogas com armas pesadas. É verdade? É. É verdade. É verdade que o tráfico é perverso, o tráfico é violento, o tráfico é letal? É. É verdade. É verdade que essas pessoas eram submetidas ao poder violento do tráfico? É. É verdade. É verdade que é importante fazer esse enfrentamento e é importante tentar retirar o domínio armário do tráfico? Sim, é verdade. A gente não pode negar isso, porque é essa cabeça do boa parte dos moradores. Agora, isso justifica ou isso é o suficiente para você botar exclusivamente a polícia, uma polícia que não está preparada para conviver numa outra perspectiva que não seja a perspectiva da guerra. Isso é o suficiente para justificar que a polícia promova um controle militar daquele território e que, na verdade, é um território que só interessa pelo seu entorno e não pela vida de quem está ali dentro. Isso não, não é. Não é. Você não pode ter a figura do xerife, você não pode ter a polícia determinando se vai ou não vai ter um aniversário de 15 anos, que até que horas vai, porque em lugar nenhum é assim. E em lugar nenhum cabe à polícia esse tipo de relação. Você não pode ter na polícia um instrumento de controle. Não é justo com a polícia, não é justo com os moradores. Os conflitos são inevitáveis, principalmente com a juventude, porque a juventude em lugar nenhum do mundo vai aceitar ser controlado há 24 horas na sua casa por qualquer polícia. Em qualquer lugar do mundo os conflitos vão estourar. Então, é evidente que o projeto das UPPs não pode pertencer a uma emissora de TV e ele não pode pertencer a uma candidatura que busca reeleição. O projeto de aproximação, o projeto de polícia comunitária, isso não nasce agora, isso não nasce desse governo. A gente tem a experiência do GEPAI, a gente tem a experiência da polícia comunitária lá do Serqueira, lá atrás. Enfim, a gente tem uma quantidade grande de história, de acúmulo e que tem que pertencer ao conjunto das pessoas do Rio de Janeiro. Esse debate é um debate que precisa ser aberto, não é um debate que possa ser feito à luz de quem é o dono da UPP num viés nem eleitoral nem dos interesses de uma determinada emissora que se coloca como dona disso e aí a sociedade fica dividida equivocadamente entre aqueles que são a favor da UPP e os que são contra a UPP. Isso é um grande equívoco, isso é um grande equívoco, porque não é esse o debate. Esse modelo de UPP que está explodindo, esse modelo de UPP que tem a juventude contra os lugares de UPP, não são todos, evidente, porque cada lugar tem uma história diferente, cada lugar tem um grupo de policiais que se posicionam de forma diferente. Agora, esse modelo de UPP que está aí colocado, ele está com graves sinais de crise. Basta ver os números desse trimestre no Rio de Janeiro para você ver que a segurança pública está em crise. Se tem um lugar que não está e o nome é horroroso, se o nome de pacificação é horroroso, mas se tem um lugar que não está pacificado é o Rio de Janeiro, basta ver os números desse primeiro trimestre desse ano. E nas próprias áreas de UPP tem um conjunto enorme de problemas e de conflitos. Então, esse debate tem que ser aprofundado, mas não pode ser aprofundado de forma esquininha, não pode ser aprofundado dizendo quem é favorável e quem é contra UPP. Isso não vai levar a lugar nenhum. Esse debate tem que ser feito com um conjunto de policiais, esse debate tem que ser feito com as políticas sociais e esse debate tem que ser feito construindo, visando a autonomia para os moradores da favela. O que os moradores que vivem nas favelas pensam? É uma concepção de cidade que está em disputa. As favelas são espaços constituídos da cidade. O que pode fazer com que a cultura de direitos possa chegar nas favelas? Qual é o modelo de polícia, qual é o modelo de sociedade, qual é o modelo de cidade? Esse é o debate que a gente tem que fazer para qualquer forma de policiamento, seja com o nome que for. O que menos me interessa é o nome. Agora, como que nós vamos olhar para as favelas do Rio de Janeiro, que são mais de mil favelas do Rio de Janeiro, não existe história do Rio de Janeiro sem suas favelas, como que nós vamos olhar para essas favelas e vamos dizer o seguinte, o nosso projeto de cidade tem as favelas como espaço constituído. Como é que se amplia direitos? Não é empurrando um teleférico goela abaixo, dizendo que tudo pode ser feito porque agora nós retomamos o território militarmente do tráfico. Isso não é verdadeiro. A Rocinha deu uma lição nesse sentido. Os moradores da Rocinha disseram e falaram que não queremos teleférico, queremos saneamento básico. não tem nem teleférico nem saneamento. Não é por quê? Porque não tem canal de escuta, porque não tem construção de autonomia desses moradores. Não tem um projeto de segurança que vise ampliar direitos. Isso é o que precisa ser feito em um amplo debate com as polícias e com as favelas. João Guilherme pergunta sobre a atuação da Comissão de Direitos Humanos na favela da Talerjo. Olha, João, nós fomos, a equipe foi diversas vezes desde o início acompanhando esse caso. No momento inicial, a nossa equipe teve no momento do conflito lá, era muito difícil chegar, inclusive. No dia seguinte, nós recebemos uma comissão de mulheres que falavam em nome daqueles moradores no nosso gabinete. Eu fui pessoalmente, eu recebi essas famílias, eu fui pessoalmente visitar o rapaz que recebeu um tiro no olho, um tiro de borracha no olho. A gente foi até o hospital, ele estava no Sousa Guiar, eu fui até lá visitá-la, fui junto com o vereador Paulo Pinheiro, que é médico, inclusive. E depois que eles ocuparam o terreno da catedral, que aliás saíram agora, foram encaminhados para a Ilha do Governador, nós vamos lá essa semana, eu vou pessoalmente à Ilha do Governador essa semana. Nós acompanhamos todo esse tempo, agora mais recentemente, debatendo com o padre Luiz Antônio, que é o coordenador do núcleo de favelas da catedral do Rio de Janeiro, da pastoral das favelas, e buscando uma solução. O problema é que a prefeitura não apresenta nenhum projeto, o problema é que a prefeitura tem uma dificuldade muito grande de dialogar, porque tem uma concepção muito autoritária de cidade, e não criou, ao longo desses anos todos que eles estão no poder, qualquer canal maior de participação das pessoas. Então, nem com a igreja mediana, nem com a igreja, que é uma exposição, enfim, que eu esperava que pelo menos a prefeitura ouvisse mais um pouco, a gente conseguiu avanço para essas famílias. O déficit habitacional do Rio de Janeiro é monstruoso, é monstruoso. Não é um problema só da Telerge. Ali, especificamente, é uma vergonha, porque aquele prédio é um prédio que foi cedido, é um prédio que deveria ser, evidentemente, pensado para servir à moradia. Havia uma promessa do prefeito, junto com a presidente da República, de que aquilo seria feito. Ele não quis pagar o valor, queria se considerar alto, mas se você comparar esse valor com outros investimentos da prefeitura, vai ver que, na verdade, o problema não foi o valor, foi a prioridade, a falta de prioridade para a moradia popular e agora o descaso completo sem nenhuma resposta a esses moradores, mas a Comissão de Direitos Humanos está, desde o início, acompanhando. Tem muita gente perguntando sobre a prédio de reeducação, mas, além disso, tem uma pergunta específica de Marcelo sobre o não cumprimento do governo da carga horária para o planejamento das aulas. As pessoas não têm esse tempo. Quem é que está perguntando isso, Marcelo? Marcelo, não sei direito o que você está, se eu puder especificar melhor a tua pergunta, enfim, eu acho que eu entendi, mas se não for resposta, o que acontece, para quem não é do setor de educação, é que você teve, para algumas aulas, uma redução de carga horária muito grande, aulas de sociologia, filosofia, e língua estrangeira, você tem uma redução da carga horária grande. Com essa redução da carga horária, tem muitos professores que acabam tendo que dar aula em uma quantidade muito grande de escolas. no ano passado, não sei se é disso que você está fazendo referência, Marcelo, se não for, por favor, corrija, mande outra pergunta, mas, no ano passado, eu lembro que eu fiz um debate muito duro com o secretário, o Rizoli, a secretária de educação do Estado, num colégio de líderes, onde eu apresentei num projeto do governo, uma emenda, que dizia que cada professor só poderia trabalhar em uma única escola, como acontece em vários lugares do mundo, mas eu aceitava, até pelo consenso, eu aceitava negociar, eu aceitava discutir, e o próprio sindicato também aceitava isso. Tudo bem, cada professor trabalhar no máximo em duas escolas, não é o ideal, mas se aproxima do ideal. Hoje tem professores que trabalham em cinco, seis escolas, em municípios diferentes, em lugares que tem professor que passa mais tempo dentro do ônibus ou dentro do trem do que em sala de aula. Isso é que não pode, isso é que aí o cara entra para o magistério e a qualquer momento ele sai, porque na hora que ele conseguir alguma outra coisa, ele vai embora, ele não fica e a gente perde uma série de excelentes professores e pessoas, enfim, que são imprescindíveis para a gente, porque sem contar salário e outras defasagens. E aí eu lembro da arrogância, que é peculiar, o secretário de Educação, e ele diz o seguinte, é impossível, isso é só para daqui a dez anos. Aliás, eu fiquei assustado de imaginar que ele esperava ficar dez anos como secretário de Educação, eu nunca imaginei que isso pudesse passar na cabeça dele, mas passava, ele disse isso, isso a gente só consegue daqui a dez anos, eu até brinquei, eu falei, mas o senhor acha mesmo que daqui a dez anos o senhor ainda é secretário de Educação? Enfim, ele achava. E aí o que acontece é que essa emenda foi para o plenário, eu conversei muito com um conjunto grande de deputados na época, os professores pressionaram, visitaram vários gabinetes, o governo deu uma cochilada na hora da votação e nós ganhamos, nós já aprovamos essa emenda, de um professor por escola. O governador Sérgio Cabral vetou essa emenda e esse veto ainda não veio para o plenário para ser ou não derrubado, mas na verdade o governo andou muito pouco nisso e a gente continua tendo uma quantidade muito grande de professores trabalhando em várias escolas diferentes porque não tem planejamento. Tem uma pesquisa feita por um professor da Universidade Federal Fluminense, o Nicholas Davis, que é extraordinário e ele mostra que há uma redução do número de alunos da escola pública no Rio de Janeiro, mas uma redução nos últimos anos de 30%, é um número assustador, ou seja, tem menos, o que a gente mais gostaria de ver, que a rede se ampliando, mais gente na escola pública, vem diminuindo, o número de alunos na escola pública do Rio de Janeiro vem diminuindo drasticamente e não quer dizer que a sociedade esteja ganhando mais, a sociedade esteja bem remunerada e pode colocar seu filho na escola privada. Primeiro que isso não deveria ser comemorado, até porque muitas vezes os pais colocam seus filhos numa escola funde quintal pagando qualquer valor porque ainda preferem isso do que a escola pública porque é uma tragédia em termos de desenvolvimento, de perspectiva de cidade, enfim, e de país, a escola pública representar tão pouco na vida das pessoas. Agora, é a falta de investimento, é a falta de prioridade numa concepção de educação que tem no Rio de Janeiro. O mesmo governo que olha para o Rio de Janeiro como uma cidade de negócio não olha como uma cidade de direitos e não valoriza a educação. Essa é a grande crise de valores que a gente agora está aqui vivendo. Elisa, pergunta sobre Rafael Braga. Elisa, o Rafael Braga, só para lembrar a todos, o Rafael Braga foi o único condenado de todas as manifestações no Brasil inteiro condenado da prisão, regime fechado, condenado mais de cinco anos de prisão. O Rafael está preso em Bangu, a gente acompanha o caso do Rafael desde o início, de perto, a gente visita o Rafael sistematicamente dentro das prisões. A mãe do Rafael, o nome dela é Adriana, a gente conseguiu, inclusive, levá-la dentro do presídio para que pudesse ter contato com o Rafael. Ele, enfim, para ele é muito importante essa presença da mãe ali, ela tem muita dificuldade pelas condições econômicas, o Rafael era morador de rua, para quem não sabe, ele foi preso numa manifestação que ele sequer estava participando. Nós fizemos um vídeo que é muito duro, foi muito difícil para a gente fazer, mas era importante para mostrar a aberração daquela condenação e daquela prisão. O Rafael não tinha clareza nem de quem era o governador do Rio de Janeiro. Ele era morador de rua, estava passando, foi preso, acusado de estar portando um coquetel molotófico, na verdade, estava com uma garrafa de pinçol de plástico na mão. A condenação é absolutamente arbitrária, a prisão foi arbitrária, violenta, e o resultado disso é que ele é o único condenado no Brasil inteiro de todas as manifestações. Um morador de rua que não tinha a menor noção do significado daquelas manifestações. A notícia boa, se é que dá para ter alguma notícia boa nesse quadro, é que ele está prestes a ganhar uma progressão do regime e é possível que a gente consiga um emprego para ele. Tem um sindicato, eu não quero adiantar isso aqui, mas tem um sindicato que deve oferecer essa carta de emprego para ele, para que ele possa, inclusive, estar saindo da prisão, talvez no regime semiaberto, ainda não tenho clareza dessa informação, mas para tentar retomar a vida dele, porque em um momento ele deveria sequer ter sido preso, mas agora o que a gente tem que fazer, já que a gente não pode tirar de lá, é acompanhar de perto, passo a passo. Só para explicar, a história da carga horária, um terço da carga horária deve ser reservado ao planejamento. Isso também não é cumprido, na verdade, o Marcelo agora explica novamente, é porque pelo que estava, enfim, pela lei, um terço do tempo do professor deve ser de planejamento das aulas, correção de provas, enfim, o que é algo fundamental. Eu tenho 20 anos de sala de aula como professor de história e isso é decisivo, porque o professor acaba ganhando hora-aula, mas o professor da rede pública, ele tem um tempo defendido por lei que é um tempo de planejamento, ou seja, a carga horária dele não é uma carga horária que se transforma em hora-aula, ele tem uma hora-aula, ele tem uma carga de aula, mas ele tem uma carga de planejamento que deve corresponder a um terço do seu tempo até para que a aula tenha qualidade, para que ele possa ter a correção de provas, para que ele possa ter o mínimo de qualidade de vida e de dignidade. Isso não vem sendo respeitado no Rio de Janeiro. E, aliás, eu quero, aliás, como várias outras coisas, não vem sendo respeitado no Rio de Janeiro. E eu quero aproveitar para divulgar para vocês, se vocês puderem divulgar aí nas suas redes, vai ter a Assembleia dos Professores do Estado e do Município no dia 7 de maio. Já sabe o local da Assembleia? É lá na Tijuca, no municipal? No Clube Municipal, Clube Municipal, na Tijuca, Assembleia de Professores do Estado e do Município, duas horas da tarde, 14 horas. Então, apareçam, eu vou tentar ir lá também. Tem que ser comentado a situação dos professores estaduais também, o ENF, o ENG, está todo mobilizado também. É, a UENF aí são as universidades estaduais, tem uma mobilização grande, a UENF já em greve, nesse momento, uma greve de funcionários, professores e alunos, a UENF é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF é uma universidade, é muito curiosa, porque eu acompanho muito de perto, já fui diversas vezes na universidade, tem um grupo de professores, funcionários e alunos muito atuantes, eles estão sempre na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, é uma das poucas universidades que todos os seus professores são doutores, todos, os seus professores são doutores e todos têm dedicação exclusiva. E isso é uma coisa que é um desejo de todas as universidades, todas as universidades querem chegar nisso, mas o governo do Estado quer retirar, quer criar um espaço de professores sem dedicação exclusiva e essa é uma das lutas. Outra luta dos alunos é o bandejão, até hoje a universidade não tem um bandejão, o valor da bolsa que os alunos recebem é um valor muito pequeno, então muitos alunos que são de outras regiões próximas ao norte do Estado, mas de outros municípios, não conseguem estrutura mínima para continuar cursando, então há uma evasão de alunos, mas há grande evasão de professores, porque a defasagem dos salários de professores da UEMF, comparado principalmente às universidades federais, é muito grande. Então, bons professores concursados com dedicação exclusiva, com doutorado, largam a universidade pela defasagem salarial que eles têm. A mesma coisa acontece com os seus funcionários, a UEMF hoje está em greve, estão tendo uma dificuldade muito grande de negociação com o governo do Estado, e fica aqui o nosso apoio, a luta dessas pessoas. Rafael Melo, pode você falar sobre a indicação de Tarcísio Mota, para falar um pouco dele também. Falo com o maior prazer, deixa eu só pegar uma água aqui, porque não é fácil falar uma hora sem parar. Olha, o Tarcísio é um amigo de longa data, uma pessoa que eu tenho um grande, grande carinho, um grande respeito. Tarcísio fez história comigo na Universidade Federal Fluminense, então eu conheço há muito tempo, muito antes da gente imaginar qualquer vida pública, tanto para um quanto para outro. O Tarcísio é professor hoje do Pedro II, ele foi candidato a reitor do Pedro II, fez um trabalho belíssimo, enfim, e vai ser, tem uma indicação, hoje ele é pré-candidato, tem uma questão de prazo legal, e a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala, em termos legais. O Tarcísio hoje, ele é pré-candidato do PSOL para disputar o governo do Estado, tem todo o meu apoio, é muito possível que se torne o candidato do PSOL no período da convenção, que é só em junho, período legal de todos os partidos, ele é o nosso pré-candidato ao governo do Estado, vai ser uma eleição das mais duras, porque a eleição de governo do Estado é uma eleição de máquina, são 92 municípios, vocês podem imaginar o que representam as câmeras de vereadores trabalhando para as candidaturas, os prefeitos trabalhando para essas candidaturas, hoje nós temos a candidatura do Crivella, que segundo a última pesquisa que ele está em primeiro lugar, o Garotinho está em segundo, o Nudiberg em terceiro, o Pesão está em quarto, essas são as candidaturas que estão colocadas, não sei se tem alguma outra que me fale a memória agora, a gente vai apresentar o nome do Tarcísio, Tarcísio Mota, que é um professor, que é um educador, que é uma pessoa que conhece a fundo a situação da educação pública do Rio de Janeiro, que a gente quer dar prioridade a esse debate, mas não exclusividade a esse debate, e acho que vocês vão gostar muito de conhecer o Tarcísio, acho que quem puder marcar um debate, marcar, enfim, uma visita do Tarcísio, até em reuniões domésticas, eu acho que é uma boa oportunidade, é o que pode ser feito agora legalmente, conversas nas casas das pessoas, ou debate sobre algum tema, isso ele pode fazer, não como candidato, que ainda não é, só depois da convenção, mas eu acho que ele vai cumprir um papel, ele vai cumprir um papel pedagógico dos mais importantes nesse processo eleitoral, e eu vou, sem dúvida alguma, quando chegar a hora, fazer essa campanha com muita vontade, eu acho que é uma bela contribuição que o pessoal vai dar no Rio de Janeiro assim que chegar, ele tem uma, o pessoal aqui está me dizendo que vocês podem curtir a página dele no Facebook, tá, e eu quero fazer um, a gente está batendo uma hora já de programa, e eu quero só dizer um prazo importante, e eu estou muito preocupado com isso, não quero deixar de falar isso, é o prazo para retirada do título eleitoral, você que tem de 16 a 18 anos, ou você que, enfim, não tem 16 a 18, mas tem um sobrinho, tem um primo, tem um irmão, conhece alguém, eu acho que é muito importante, é até quarta-feira, se não me engano, é até quarta-feira o prazo para retirada do título, e é muito simples, você tem que levar a sua identidade, se não tiver identidade, a sexta-feira de nascimento, com um comprovante de residência, você vai na sessão TRE da sua zona eleitoral, é só ver qual é mais perto de onde você mora, e sai na hora o título de eleitor, você vai perder cinco minutos e vai tirar o título de eleitor para poder votar, o voto facultativo do 16 aos 18 anos é extremamente importante, eu tenho ficado muito assustado, eu levei minha filha, por exemplo, para tirar o título, e conversei com os funcionários do TRE que lá estavam, e eles me disseram o seguinte, olha, a gente está muito preocupado, porque a demanda, a procura foi muito pequena, eu entendo, eu acho que depois daqueles movimentos de junho, eu acho que o campeão de voto vai ser o voto nulo, vai ser o voto em branco, vai ser o descrédito, vai ser a desesperança, mas isso, sinceramente, quem é derrotado diante disso? Todos nós, a derrota não é para o conservador, para o corrupto, até porque para esses que a gente queria ver longe da vida pública, eles vão comprar os votos e vão continuar lá, esses que são donos de centros sociais, que se espalham pelas favelas do Rio de Janeiro, esses que compram voto, que trocam voto por cimento, por dentadura, por qualquer coisa, essas pessoas vão continuar com seus métodos, a gente não teve uma reforma política, eles vão se eleger. Então, para essas pessoas, quanto menos politizado, quanto menos interessado no processo eleitoral, melhor. O que os canalhas, o que os corruptos querem é que a população não participe. Quanto mais voto nulo, melhor, porque os votos de gueto, os votos comprados, estão garantidos. Então, é muito importante que a gente repense essa lógica. Eu acho que tem diversas formas da gente manifestar a nossa indignação. Eu acho que anulando a nossa capacidade de mudar a representatividade, não é o caminho mais inteligente. Eu acho que hoje, quando eu olho para o parlamento, eu vejo algo muito ruim. Talvez eu veja algo muito pior do que quem não está lá pode ver. Mas pode piorar. Pode piorar. Porque, na verdade, o voto de opinião, aquele que coloca alguém que representa uma ideia, vem diminuindo. O número de deputados, são 70 deputados. Faça um exercício em casa com quem está assistindo com vocês. São 70 deputados estaduais. Quem de vocês sabe o nome de 7? De 10%. Pensa aí agora, o nome de 7 deputados estaduais no Rio de Janeiro. Dos 70. Não sabemos. Quer dizer, eu sei que eu convivo lá. Enfim, às vezes, infelizmente. mas são 70. A população hoje desconhece, não sabe. Não sabe nem onde fica a Assembleia, não sabe o que faz, não sabe quem é. E essas pessoas estão pouco importando para esses que têm a política como negócio, para esses que têm na Assembleia como cartório. Eles estão pouco se lixando se o jovem de 16, 18 anos vai ou não vai tirar o título. Ele quer ir lá e comprar o vodelo para ele se alimentar disso. Então, acho que é importante a gente refletir sobre isso, que a nossa indignação possa ser carregada de ação. Que a indignação sozinha não resolve nada e ela pode, inclusive, gerar inconsequências. O prazo está terminando. Eu acho que a gente tem que insistir até o último momento para que as pessoas tirem o título, participem e, enfim, transformem o que está ao alcance da mão. perguntando sobre o problema de moradia na região serrana. Então, foi bom perguntarem sobre a questão da moradia da região serrana. Nós tivemos uma grande tragédia em 2011, início de 2011. Esse problema não foi resolvido, esse problema envolveu aí Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e outras regiões. Esse problema até hoje não foi resolvido. Tem vários lugares que as pontes não foram construídas, as casas não foram entregues. algumas pessoas vivem de aluguel social num valor irrisório até hoje, um aluguel social irregular, inclusive. Nós da Comissão de Direitos Humanos vamos na sexta-feira agora a Petrópolis e Teresópolis. Eu vou, inclusive, junto com a comissão pessoalmente. Petrópolis e Teresópolis na sexta-feira e Friburgo no sábado. Vamos lá, vamos nos reunir com esses moradores que até hoje, desde 2011, sofrem com a falta de política de moradia e que até hoje não foram atendidos depois daquela tragédia das chuvas de 2011. Perguntaram também sobre a tortura no Morro do Estado, aquelas imagens que apareceram do pessoal do tráfico acertando a cabeça da menina no Morro do Estado. Enfim, a tortura é algo que a gente carrega ao longo da nossa história. Tem a tortura cometida por grupos criminosos, tanto milícia quanto tráfico são sistemáticos na prática da tortura e tem a tortura do Estado que acontecem nos porões da tortura dos espaços invisíveis, dos espaços públicos invisíveis, nos presídios, nos manicômios, enfim, em unidades de privação de liberdade. A gente teve um grande avanço na lei em 2010, foi uma das leis mais importantes que eu consegui aprovar, que criou o mecanismo de prevenção à tortura e o comitê de prevenção à tortura. A gente segue o protocolo da ONU de prevenção à tortura, o comitê, eu hoje preside o comitê, ele é formado por 16 entidades, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Sociedade Civil, são oito entidades do Estado e são oito entidades da sociedade civil. É paritário. Esse comitê de prevenção à tortura escolhe o mecanismo, vota no mecanismo, que são seis pessoas que visitam as unidades prisionais, tem livre acesso a qualquer unidade de privação de liberdade do Estado. Esse foi um grande avanço, é a lei mais avançada do Brasil inteiro, uma das leis mais avançadas na América Latina, segundo os próprios representantes da ONU, no que diz respeito ao enfrentamento da tortura. Agora, isso diz respeito às ações do Estado, à tortura do Estado. No que diz respeito a esses grupos criminosos, são grupos criminosos que têm domínio de território, muitas vezes são territórios leiloados, tanto tráfico quanto milícia, e que nunca foram diferentes. São bárbaros, não pode ter nenhum tipo de romantismo, nem milícia é justiceiro, nem tráfico é vingador. Isso não existe, são grupos criminosos que buscam dinheiro e operam sempre com terror, que evidentemente precisam ser enfrentados, e a prática da tortura é uma prática que a gente carrega ao longo da nossa história pelas mãos do Estado e fora dele. É, tem muita gente perguntando também sobre o aumento da violência da Baixada em Niterói. Isso era algo mais do que previsível no início do debate das UPPs. Nós temos ali, o projeto das UPPs é um projeto para a cidade do Rio de Janeiro e era óbvio, isso a gente conversava desde o início, que haveria um deslocamento. Então, cidades como Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos, é toda a Baixada, é a Pavuna, enfim, em Caxias, iria receber um fluxo oriundo desse controle de território e da redução da lucratividade, fundamentalmente da ação do tráfico, porque não tem UPP em área de milícia, a milícia é uma outra história, é um outro debate, a única UPP em área de milícia é na favela do Batam e que atende a um efeito simbólico porque foi na favela do Batam o lugar onde os jornalistas do Jornal Dia foram barbaramente torturados, todo mundo lembra desse episódio e só por isso, inclusive, que eu consegui fazer a CPI das milícias, isso em 2008, então o Batam é o único, por efeito, absolutamente simbólico que tem uma UPP, todas as outras UPPs são em áreas específicas e exclusivas do tráfico, então a UPP não é um instrumento para enfrentar a milícia, aliás, as milícias no Rio de Janeiro, mesmo com a prisão de todos os seus grandes líderes depois da CPI, a milícia continua crescendo e muito no Rio de Janeiro, aumentando o seu poder econômico e bélico, eles perderam o poder político, perderam a sua representatividade em algumas câmaras de vereadores e no próprio parlamento estadual, mas não perderam o território, não perderam negócios, continuam crescendo e o governo finge que eles não existem porque os seus líderes estão presos em nenhum lugar do mundo se o combate enfrenta a milícia ou enfrenta a máfia, milícia máfia, só com prisão, e o tráfico aconteceu previsível, há o deslocamento para essas áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro e aí começa o governo querer dar respostas que se tem um cunho muito mais eleitoral do que sensato, então dizer, por exemplo, o secretário de Segurança anunciar, vamos fazer mais 38 UPPs nos próximos quatro anos, como se não existisse uma eleição esse ano que pudesse mudar o governo, fala-se desconsiderando completamente isso, que na verdade transforma a sua fala numa propaganda eleitoral, o que é muito grave quando uma política de segurança se transforma numa política exclusivamente eleitoral. Não dá para dizer que vai ter mais tantos UPPs sem saber o que fazer com as UPPs que já existem e estão numa profunda crise, tanto no olhar dos seus agentes da segurança pública quanto no olhar dos seus moradores. Laura pergunta porque não existe se existem investimentos em cultura na Zona Norte como existem na Zona Sul. Essa pergunta é extraordinária, Laura, eu discuti muito isso na campanha para a Prefeitura, e na verdade tem duas coisas, Laura, que eu queria falar. A Zona Norte e a Zona Oeste, se você olhar os aparelhos culturais da Prefeitura, do Governo do Estado também, mas a Prefeitura fundamentalmente é muito desigual. Há uma enorme concentração dos aparelhos culturais na Zona Sul e no centro da cidade, que é o projeto de cidade que interessa, é a cidadania dividida, é uma cidade absolutamente partida. na Zona Norte e na Zona Oeste, você tem um número muito reduzido de espaços culturais. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa em relação à cultura. Não é só o lugar para você assistir a um bom show, assistir a um bom espetáculo, assistir a um show de música, um teatro, ou ao próprio cinema, o cinema de rua, por exemplo, que absolutamente desapareceu do Rio de Janeiro, o cinema hoje é só dentro de shopping, são raras as salas de cinema de rua. Os tradicionais cinemas de rua da Zona Norte e da Zona Oeste viraram ou igreja ou sacolão, ou hortifruti, ou prédios abandonados, que deveria ser revisto pela prefeitura, rescatando esses prédios de enorme valor histórico, cultural e simbólico. Mas mais do que isso, mais do que os aparelhos de cultura, aqueles que produzem cultura, aqueles que fazem cultura, aqueles que gostariam de viver da cultura, não tem onde, não tem como, não tem instrumentos para mostrar a sua atividade cultural, porque não há esses espaços do produtor de cultura, não só para o espectador de cultura, não só para o consumidor de cultura, mas o produtor de cultura da Zona Norte, aquele que produz cultura na Zona Norte, na Zona Oeste, esse também tem a sua produção cultural, a sua manifestação cultural absolutamente interrompida por falta de investimento e de sensibilidade do poder público, o que eu acho muito grave em relação à concepção de desenvolvimento e concepção da cidade. Não são poucos os artistas de grande qualidade da Zona Norte e da Zona Oeste dessa cidade. Algumas pessoas perguntaram sobre o caso Trabalho Escravo, são que devem... Enfim, eu vou aproveitar para falar do caso Trabalho Escravo, são 8h06, eu estou batendo uma hora, a minha equipe está me olhando de lado, porque eles queriam que eu ficasse mais tempo aqui, porque quem está falando sou eu, não são eles, mas uma hora, eu acho que é pedagógico isso, uma hora está de bom tamanho, enfim, vem crescendo, o número agora estabilizou, mas aí eu falo sobre esse assunto e aí a gente encerra com uma boa noite para todos. Dizer o seguinte, nós tivemos um caso grave, não sei quem de vocês acompanhou, que foi o caso de um trabalho escravo encontrado numa fazenda em São Fidelis, São Fidelis é um município próximo a Campos, na região norte fluminense. eram pessoas que estavam trancafiadas numa fazenda, um deles, há 14 anos, inacreditável, tinha 14 anos que ele trabalhava como escravo numa fazenda, e não era só, tinha um outro que estava 10, tinha um outro que estava 8, ou seja, tinha um grupo grande de trabalhadores em condições análogas à escravidão. É inacreditável, século XXI, Rio de Janeiro, e a Polícia Civil, eu liguei para o delegado, inclusive da Polícia Civil, para aqueles que acham que a gente não valoriza a polícia, o que não é verdadeiro, eu liguei para o delegado, elogiei o delegado, pedi o contato dos familiares que estavam presos, a gente está fazendo contato com eles essa semana, eles estão numa situação muito delicada, porque você imagina uma pessoa ficar 14 anos trancada, apanhando, em péssimas condições, comendo mal, 14 anos, quer dizer, o nível de sofrimento dessas pessoas, de sequelas, a gente ainda não consegue calcular, mas é enorme. Então, isso mostra algo muito sério em relação ao Brasil, porque não são poucos os casos de escravidão e o pior, nós encontramos, de 92 a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, nós tivemos, de 95 a 2012, ou seja, agora, 45 mil casos de pessoas que foram encontradas com trabalho análogo à escravidão, um trabalho próximo à escravidão. É só para dizer que o trabalho encontrado em condições análogas à escravidão hoje não é o negro numa senzala tomando açoite, por mais que esse caso de São Fidelis fosse muito próximo a isso. Mas são pessoas que não têm a liberdade de escolher sair do seu trabalho, são pessoas que são trancaféu, são pessoas que têm os seus documentos presos, tem uma série de condições hoje, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, que caracterizam o trabalho análogo à escravidão. E você imagina 45 mil pessoas. No último relatório do Ministério do Trabalho, Pará foi o campeão seguindo por Minas Gerais. Mas em 2009, tem muito pouco tempo, em 2009, o campeão de casos de trabalho escravidão foi o Rio de Janeiro. Em 2009, mais de 500 casos de trabalho análogo à escravidão encontrados no Rio de Janeiro, fundamentalmente nas fazendas de cana da região de Campos dos Goitacazes. No próximo, a São Fidelis, onde a gente agora tem esse caso descoberto pela Polícia Civil. O nível de fiscalização é muito precário, então pode ser que o número seja, na verdade, muito maior do que a gente está tratando. Tem uma PEC importante, que é a PEC do Trabalho Escravo, que finalmente, depois de 10 anos, foi aprovada na Câmara dos Vereadores, mas que ainda espera ser aprovada no Senado. Há muita resistência a essa PEC, e essa PEC é muito simples. Ela diz o seguinte, qualquer fazenda que tenha casos de trabalho escravo, essa fazenda será expropriada. A pessoa perde a sua propriedade. É mais do que justo. Quem mandou escravizar alguém? E por incrível que pareça, que parece óbvio, todo mundo deveria concordar, não. Tem uma bancada que não é pequena, que é a bancada ruralista, que luta contra essa PEC, querendo que não se expropie derra de ninguém em nenhuma condição. Como se o trabalho escravo pudesse, em algum nível, ser aceitável em pleno século XXI, para você ver como a gente está mal das pernas no que diz respeito a uma garantia mínima, elementar, de direitos humanos. E, para terminar, eu quero, falando nesse assunto, dizer que eu, enfim, fiquei muito triste esse final de semana com a morte de uma pessoa muito especial na minha formação, que é o Dom Tomás Balduíno. Eu tive o prazer e a honra de conhecer o Dom Tomás pessoalmente. Teve um momento, o Dom Tomás, ele era membro da Comissão Pastoral da Terra, foi uma pessoa que dedicou a sua vida inteira na luta pelos indígenas, na luta pelos sem terra, na luta pela reforma agrária, lutou contra a ditadura, sempre teve uma postura muito corajosa dentro e fora da Igreja Católica, dedicou sua vida aos mais pobres, dedicou sua vida aos excluídos, dedicou sua vida à construção de um mundo mais justo e, enfim, o Dom Tomás nos deixou nesse final de semana, na sexta-feira à noite, ele não resistiu a uma doença que ele carregava e ele foi para o andar de cima. Então, mas, para qualquer um que, sem dúvida alguma, vai continuar seguindo na luta, sonhando, carregando as utopias, sonhando com a possibilidade das pessoas terem a sua terra para produzir, sonhando com a possibilidade das pessoas terem a sua casa para morar, sonhando com a possibilidade de uma escola pública de qualidade, com a valorização de todos os funcionários públicos, sonhando com terra, com direito, com liberdade, com sonhos, cada um de nós que carrega essa luta, que carrega esse desejo de Brasil, vai carregar dentro de si um pouco do Dom Tomás Balduíno. Então, esse TweetCam, e eu acho que o nosso mandato nesse momento, é absolutamente dedicado à memória dessa figura extraordinária que foi Dom Tomás Balduíno, aqui a nossa homenagem a quem foi tão importante toda a nossa formação e nossa vida. Obrigado, Dom Tomás, onde quer que você esteja. Gente, boa noite, muito obrigado por mais uma TweetCam, mais de uma hora vocês me ouvindo, passamos aí dos 600, chegamos a quase 700, baixou um pouquinho, mas enfim, boa noite a todos e todas, até mês que vem. Valeu. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto